O que foi? O que foi? Vai, Raul. Vai, Raul. Você primeiro aí, mano. Vai, Raul. Ganha uma pizza pra nós. Vai, 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 Raul. Já chama na guarda, mano. Segurou, já chama na guarda. Segurou, já senta. Segurou, já senta. Boa. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha a guarda. Fecha o drift. Ó o Adela Riva aí já, ó. Repõe, Raul. Ó a reposição que eu te ensinei. Bota ele pra olhar pra lá, ó. Cotovelo na cara dele. Cotovelo na cara dele, Raul. Essa mão que ele tá segurando. Não dá, não dá. Mão esquerda no quadril. Mão esquerda no quadril. Não dá, né? Aí, ó. Essa mão aí no quadril. Essa mão aí no quadril dele. Mão esquerda no quadril, Raul. Mão esquerda no Raul. Mão tipo ombro, Raul. Esse braço ele não pega nada. Ele não vai negar o seu braço. Esse braço ele não vai pegar nada. Você tem que reposso a guarda. Só tá incomodando esse braço. Fechado, 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 fechado. Fechado. Fechado, fechado, 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 fechado. Fechado, 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 fechado. Obrigado.